Alexandre XRE300 Agora de CB500X Do nosso amigo Pedro de Laranja Mecânica Com os motociclistas viajantes De escada Estou falando aqui de Pernambuco Cidade de escada Vamos fazer um passeio de fim de semana E vamos curtir a estrada E a garupa aí Como é que está? Está tranquilo Agradecer aí ao Pedro Por ceder a motoca A cretina Moto muito confortável Eu estou me acostumando aqui com essa bolha Porque a da VES Ela fica aqui nessa altura Eu deixo ela abaixo Para ter um campo de visão melhor Já essa aqui ela protege bem contra o vento Evita o capacete ficar chacoalhando E barulho de vento E barulho de vento no capacete Olha aí Olha aí o bonde Temos aí duas VES 650 Uma NC 750 Uma CB500X aqui E uma CB300 Destino Alagoas Salve aí pro motoca viçosa Deixa eu diminuir aqui o volume do Achar o botão Achei Pronto Estava captando o O ruído do Do áudio do Do garupa Cara A inspeção da 500X É na estrada Dá show É uma nave É uma nave Então salve aí para o canal André Explorer Show Canal salve aí para o canal Laranja Mecânica, para o Alien Motos, que agora mudou o nome do canal né, votou o nome dele, Luiz Carlos Para o Queiroz, para o Clebson Barros, para o Matoca Viçosa lá de Alagoas Para o Ricardo BH Estamos aqui na rodovia BR-101, sentido sul, saindo de Pernambuco, sentido Alagoas Aqui na Mata Sul tem muita paisagem de canavial Aqui a cana já foi colhida São 5 em 15, trânsito tranquilo, bem cedinho Evitando aqui os remendos Ha, ha, ha Ha, ha, ha Olha esse posto aí na frente, aqui tem o restaurante Arretate de Bom Salve aí para o motogrupo GPS Será que o pessoal vai tomar café, hein? Eu já tomei café Ha, ha, ha A comida aqui é muito boa, cara Salve para o Eduardo Senna Motogrupo GPS, guiados pelo senhor Olha aí o bond E ali é o arretado de bom Para mim ia fazer outra boquinha no arretado de bom De novo Deve ser motoqueiros comilantes Motoqueiros comilantes Ha, ha, ha 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 Show Fecha esse vídeo aqui Até o próximo Acompanha aí nossa saga de vídeos desse passeio Acompanha aí